Tadjika digi vachauz, prengalawares ponzora, prengalosubaya, prengalomiscos Tadjika digi vachauz Ali, dali, 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 dali te Ali dali dali, ali dali dali de Ali dali, dali dali de Ali dali 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 de Ali dali dali, ali dali dali de Igu é lê lú there, no feundo, francânca Queima boja na triuncer Que lásco slupo é Aleluia, povesse Dima moja miluíta Que lásco slupo é Ali, dali, 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 dali de Ali, dali, 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 dali de Ali, dali, dali, ali, dali, dali de Ali, dali, 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 dali de Ali, dali, 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 dali de Ali, dali, dali, ali, dali de Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.